Moradores do Campinho, bairro da Zona Norte, aqui da cidade, relataram intensos confrontos nessa tarde. Vamos ouvir só. Que susto, hein? A área é disputada por milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Nós já cobramos à polícia militar sobre o policiamento na região, mas ainda não tivemos retorno e vamos continuar em cima desse caso.